21. Eu quero aqui dar meu apoio a esse movimento, do qual eu faço parte, como tantos outros, por solidariedade e simpatia, e comentar um pouco a frase do Heródoto Barbeiro. Porque quando ele diz hoje, no Brasil, infelizmente ainda não garantimos o direito de todas as crianças e jovens à aprendizagem. É importante isso. O Heródoto percebeu algo que muito muitos não percebem, porque hoje no Brasil há uma euforia e comemoração pelo fato de que temos mais de 95% de crianças matriculadas. Mas ele traz a dimensão correta. A dimensão correta não é a matrícula, é a aprendizagem. A aprendizagem exige a matrícula, mas exige a frequência. Exige a constância de um dia depois do outro ir na escola. Exige a permanência de ficar o dia inteiro na escola. Exige a permanência de ficar até o fim do ensino médio. Exige chegar lá no fim, tendo aprendido o que é necessário para ser um eficiente cidadão. Eu fiz questão de enfatizar eficiente, porque o ensino apenas da cidadania política não basta para fazer um país desenvolvido e rico. Não basta. É preciso a cidadania da consciência, mas é preciso a cidadania de um ofício, do conhecimento, sem o que um país não avança. É isso, senador Mazarido, que eu queria trazer aqui hoje. Puro e simplesmente registrar o meu otimismo, quando eu vejo que há um grupo de pessoas, entre essas pessoas, grandes empresários do país, se animam a criar um movimento chamado Todos pela Educação. E colocam recursos em revistas um mês e meio antes das eleições para chamar a atenção, alertar o eleitor. Primeiro, da importância da educação, mas segundo, dessa frase final do Heródoto, que diz, propostas concretas e sem enrolação. Porque tem muita gente por aí fazendo propostas de enrolação. Simplesmente dizer que vai aumentar as verbas para a educação é uma enrolação. Tem que saber para onde vai esse dinheiro.